Wind, Rock, Man, música inédita, letra e melodia, autor Celso de Paiva Neves, criação 29 de 6, 2016. Fiz um poema pegando uma carona nas asas de uma borboleta Só pra conhecer seu planeta Pra onde ela me levar, eu vou também Pra onde ela voar, eu vou voar também Doce e suave é o meu desejo Igual o doce sabor dos seus beijos Pra onde você for, eu vou também Pra onde você for, eu vou também Eu vou também Ding, 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 ding The Rockman Em cada show, em cada acorde, em cada instrumento que eu tocar, em cada olhar Eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar Eu vou, eu vou, não vou me lembrar de você Amor assim pra sempre eu quero ter Seu amor assim pra sempre eu quero ser Seu amor assim pra sempre eu quero ser We will, we will We will, we will, we will And I'll never say goodbye And I'll never say goodbye We're in the Rockman We're in the Rockman O voo da vida não pode ser solitário Ninguém pode impedir você de viver e ser feliz Voar esse voo é tudo que um dia você quis Pra onde você for eu vou também Pra onde você for eu vou também Eu vou também Não importa o cenário Voar com você Sempre será um espetáculo extraordinário Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou We will We are in the Rockman The Rock, The Rock, The Rock, The Rock, The Rock, The Rock, The Rock Man The Rock Man Faço tudo pra conquistar você, faço tudo pra conquistar você Ser o dono do seu coração Cantar uma linda canção Só pra chamar sua atenção Em cada show, em cada acorde Em cada instrumento que eu tocar Em cada olhar Eu vou te amar, eu vou te amar Eu vou te amar We will We will Wind The Rock Man 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 The rock, the rock, the rock The rock man The rock man Win 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 the rock man And I'll never say goodbye And I'll never say goodbye Fiz um poema Só pra conquistar você Win, win Win the Rocky Man Win the Rocky Man Música inédita, letra e melodia Autor, céu